Não é clichê, não, que a gente escuta as pessoas falarem, às vezes falam, nossa, mas como é que você faz para cuidar do dia a dia e ainda pensar no futuro? Se você não conseguir tirar pelo menos 10% do teu mês em algum momento ali, que você pode fazer isso fracionado na semana ou numa reunião de uma vez por mês, e olhar para onde você vai chegar lá na frente, você vai chegar lá na frente, porque o tempo passa muito rápido, e você não se projetou para chegar lá. E uma indústria como a minha, que ela é tudo muito demorado, eu preciso estar muito pensando para frente o que eu vou fazer. Então, já faz parte do nosso dia a dia pensar nesse futuro. Por isso que quando você me perguntou, eu te respondi da lata que nós já estamos trabalhando, de como é que vai ser essa caminhada, essa jornada para chegar no 5 bilhões de faturamento.